Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal novamente. E olha só, 5 extensões que vão te ajudar no teu dia a dia, na produtividade dos seus trabalhos. Exatamente. Tempo é dinheiro e essas extensões vão te ajudar. Alguns tempos, algumas horas, minutos que seja, mas vão te ajudar na sua produtividade. Quer saber quais são essas extensões? Sim, são gratuitas. Se você quer saber quais são as extensões, então fica comigo um pouquinho mais. Muito bem, chegando agora aqui no canal, quero te fazer um convite especial para você que está assistindo esse vídeo aqui a se inscrever no canal, claro. Se você se inscreve no canal, você acaba recebendo todos os vídeos que temos aqui no canal, que toda semana a gente faz segunda, quarta e sexta, às 19h. Não perca, tá? Nenhum dos vídeos. Para você não perder, também ative as notificações, tá bom? Vamos lá para a tela então agora, sem enrolação, eu vou te mostrar 5 extensões que vão te ajudar no seu dia a dia. Vamos lá. Muito bem pessoal, olha só, estamos aqui na tela então e você já pode perceber que eu estou aqui na loja do Chrome Web Store, tá bom? Bom, primeiro eu quero mostrar para você então como é que você chega aqui para procurar as extensões para você utilizar, tá? Alguns navegadores do Chrome, você vai encontrar a tua loja aqui do ladinho, aqui assim vai aparecer loja. Mas vou mostrar aqui de uma outra forma aqui. Você vai vir aqui nos três risquinhos aqui em cima, tá? Vai ter os três risquinhos aqui em cima. Você vai clicar aqui e vai vir aqui em mais ferramentas, extensões, tá? Extensões, você vai clicar aqui nesses outros três risquinhos aqui, esses chamados hambúrguer. Vai clicar aqui e vai clicar aqui em abrir Chrome Web Store, tá? Então ele vai abrir aqui a página que eu já estava aqui, tá? Então vou fechar essa aqui para não ficar com duas abertas aí, tá ok? Tá, então estamos aqui na nossa loja, aqui na Web Store, aqui para você baixar as extensões. Aqui é até uma sugestão para vocês, vocês podem procurar aqui, tem muita extensão bacana aqui, que às vezes passa despercebido, a gente acaba nem conhecendo tudo que tem aqui, tá? Olha aí, é muita coisa bacana mesmo que tem. Mas o intuito do vídeo aqui é mostrar para vocês cinco extensões que vão agilizar o seu dia a dia, tá? Primeiro uma é uma delas que eu utilizo aqui, que é essa aqui, tá? Você vai procurar aqui por Take a Screen. Olha aqui, você vai clicar aqui para procurar extensões, né? Bem provável que para você vai aparecer essa extensão aqui com esse nome aqui, entre essas aqui, tá? Se não encontrar, você clica nessa daqui, que pode estar utilizando também, que é muito bacana, tá? Elas não fazem a captura, ela não faz a captura essa daqui de arquivos do Google, tá? Do Google, próprio Google. Então aqui, olha, bem bacana. Ela é uma extensão muito legal que você consegue, no seu dia a dia, você com certeza tem muitas tarefas, muitas coisas que você precisa fazer print. E essa ferramenta aqui, ela faz print de uma determinada imagem, de um determinado ponto que você deseja, como a página toda, toda a página, tá? Então isso agiliza muito na hora que você está trabalhando. Você só clica na extensão e vem ali e escolhe a captura que você quer de um determinado quadrado, de um determinado quadrado que você deseja, né? Por exemplo, você quer só pegar esse quadrado aqui, ou se você quer fazer um print da página inteira, tá? Então é bem bacana essa extensão aqui, tá? Bom, pessoal, outra extensão aqui que é muito boa para vocês agilizar o tempo e ter uma agilidade aí para que você faça as coisas com, como é que eu posso te explicar, que você tenha um relógio ali te cobrando que você faça determinadas tarefas em determinado tempo. Então você pode estar colocando aqui, ou você pode estar procurando extensões com esse nome aqui, Pomodoro, esse aqui, tá? Opa. Aqui, o primeiro que vem aqui já é muito bacana, tá? Esse aqui é muito bacana, eu vou clicar nele aqui para mostrar para vocês. É uma extensão muito legal, que é o que acontece, você consegue colocar aqui o tempo para cada tarefa e os dias, você vai vendo todos os dias que estão rendendo mais, que você está rendendo a sua produtividade do seu trabalho, tá? Então aqui dentro dela, você vai ter aqui as configurações para você colocar, por exemplo, uma tarefa, você vai colocar lá que termina em 20 minutos. Ou a segunda tarefa, você vai colocar que vai terminar em 15 minutos. Então quando chegou aquele tempo, ele vai dar um aviso, vai dar uma notificação para você que o seu tempo acabou, tá? Como está aqui a notificação, o seu tempo acabou. Então com isso você consegue fazer as tarefas com todo um tempo já determinado para você terminar e entregar tudo pronto. Então é muito bacana essa extensão aqui, tá? Você pode estar vendo aqui depois um pouco mais. E para você instalar a extensão, é só clicar aqui em usar no Chrome, tá? Vai estar aparecendo aqui, ó. Você clica aqui em adicionar extensão. Eu vou mostrar aqui também como que faz para você adicionar. Aparece isso aqui embaixo, muito normal. E pronto, pessoal. Está aqui em cima. Ela já apareceu aqui, só que ela sumiu. Como eu tenho muitas extensões, se isso acontecer para você, você vai fazer o seguinte. Vai clicar aqui, ó. E vai procurar ela aqui, ó. Vamos procurar. Cadê a maçãzinha aqui, ó. Não, não está aqui. Aqui ela, ó. Então você só clica aqui, deixa ele azulzinho, ó. Clicou aqui, ela já vai aparecer aqui. Beleza, pessoal? Então é dessa forma que você instala extensões. Vamos para outra, para terceira extensão. Bom, pessoal, terceira extensão. Vamos lá, terceira extensão é essa aqui, ó. What Font. Já vou explicar o que essa extensão faz. Essa aqui, ó. Essa extensão é bem bacana. Porque com essa extensão você consegue identificar quais são as fontes utilizadas em determinados sites. Ou de repente você entrou em uma página de vendas ou um site qualquer. E você olhou lá e, nossa, que legal que é essa fonte que eles usaram para fazer esse site. E o que acontece? Você simplesmente pode ir lá, então, e copiar. E copiar, não, digo, saber descobrir qual que é a fonte que eles usaram, tá? Aqui tem uns exemplos, tá? Então aqui, ó. A fonte, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui, dedar, né? A fonte, o nome da fonte. Então se você for utilizar depois num Canva, for utilizar em algum site para criar um site e tudo mais, você já vai ter o nome daquela fonte que foi utilizada ali, ó. A fonte que foi utilizada para criar aquela página ou aquele site, tá? Conforme mostra num exemplo aqui, né? A pessoa acessou um site e você já clicou na extensão para ele te mostrar qual é a fonte que foi utilizada na criação deste site ou página, ok? Então essa aqui é uma extensão muito bacana, tá? Vamos lá para a próxima extensão, então. Próxima extensão, então, pessoal, não posso desechar de colocar essa extensão aqui, que é o Last Pass. Eu acho que é tudo junto, né? Esse aqui, ó. Gente, essa opção aqui você precisa ter. Eu já tenho ela aqui, tá aqui, ó. Isso agiliza muito no seu tempo, porque o que acontece? Ela salva todas as senhas que você, quando entra em algum navegador, ou entra em alguma rede social, ou entra em algum site, qualquer coisa que você entrar, ele vai salvar a sua senha, tá? Para que você nunca perca. Você consegue baixar também no seu celular e você nunca vai perder essas senhas. Vamos dizer que você formatou a sua máquina, vai ter que entrar e acessar tudo, se loga com o Last Pass. Todas as suas senhas são salvas ali dentro de um cofre, tá? Que é muito bacana. Então, você consegue visualizar a senha. Depois, ele salva automático. Toda vez que você entrar no site, ele salva aquela senha para você ter salvo. E ele tem um cofre, onde ele fica armazenado todas as suas senhas, tá? Então, assim, claro que tem uma verificação para você acessar a sua conta, o seu cofre. Não tem... Ninguém consegue acessar. Então, é muito... Você pode ver que vários sites já utilizam. Muitas pessoas utilizam aqui para salvar muitos sites e tudo mais, tá? Então, Last Pass é um aplicativo que você vai agilizar muito. Até porque quando você for entrar no site, ele já vai te dar uma prévia. Ele já vai te logar com o seu login e senha automaticamente para você agilizar o seu tempo aí. Para que você não fique digitando o seu login e senha toda hora. Então, e também pela questão de segurança, tá? E o último agora... E o último agora aqui, extensão, pessoal. Eu tenho que... Não preciso procurar porque eu já tenho ela instalada aqui. E que para agilizar a tua divulgação no teu dia a dia. Você que divulga produto, está divulgando serviço. Você precisa divulgar alguma coisa. Então, essa extensão vai te ajudar um monte. E olha só. É esse sapinho aqui, querido. Legal aqui, ó. Esse sapinho aqui, quando você clicar nele aqui, ele vai abrir dessa forma aqui, ó, tá? Vou abrir aqui para vocês. E olha só. Ele é um postador de grupos do Facebook. Exatamente. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz o seguinte. Você vem aqui, ó. Deixa eu dar um atualizar nele aqui. Você vem aqui em foto, tá? Ele está aqui em inglês. Mas você pode clicar com o botão direito, traduzir aqui, ó. Para português, se você desejar, é claro. E pronto, né? Aqui a foto. Você clica aqui. E aqui você vai colocar teu texto, tá? Você coloca um texto aqui. E aqui você coloca... Clica em cima para adicionar uma imagem. E lembrando que você pode adicionar quantas imagens você quiser. Então, você abriu. Coloca uma imagem ali. Você... Vamos dizer que eu colocasse aqui. Ele vai abrir uma imagem aqui. Eu colocaria um texto aqui. Robô que vende. E tal, né? Só um exemplo. Você clica em adicionar post. Olha aqui. E pronto. Aqui você coloca o tempo de delay, né? Um tempo, né? Que ele vai fazer um envio de uma... A esperar de um post para o outro. Então, eu vou estar deixando no card para vocês. Eu fiz um vídeo sobre... Especialmente sobre essa extensão. Para vocês, quem gostar e tiver interesse, Ver melhor como que funciona essa extensão que vale muito a pena. Você chega no teu serviço, coloca uma imagem, coloca um texto e deixa que ele divulgue de forma automática nos grupos do Facebook. Então, agiliza muito o teu tempo. Aqui, por exemplo, eu já coloquei para 90 grupos. E ele vai divulgar tudo de forma automática, clicando em iniciar postagem. E eu vou fazer outras coisas enquanto ele trabalha aí para mim e fica divulgando no automático. Então, postador de grupos é uma extensão muito legal, muito bacana, que te agiliza também o seu dia a dia. E com essa extensão, finalizamos aqui então as 5 extensões que agilizam você com tarefas no seu dia a dia, beleza? Espero que você tenha gostado dessas extensões. Baixa agora e olha só. Comenta na descrição do vídeo se você já conhecia algumas delas, já utiliza. E eu quero uma sugestão sua também. Comenta na descrição se você utiliza alguma extensão que te ajuda no seu dia a dia. Quem sabe a sua extensão possa ajudar nós também e até a mim. Eu também posso estar utilizando essa sua extensão e recebendo essa sua dica. Você vai acabar ajudando a mim também e a todos aí que vão estar lendo os comentários na descrição, tá? Então, comenta aí qual que é a extensão que você utiliza para agilizar o seu dia a dia, beleza? Ou até mesmo se vocês estiverem usando o programa, comenta aí. Quem sabe a gente faz um vídeo sobre programas que agilizam o seu dia a dia também. Olha aqui, por que não? Beleza, pessoal? Fico por aqui então e volto logo mais com outros vídeos. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.